Papai, Deus quis que você fosse assim, ou foi um acidente? O que? O que você quer dizer? Que você é diferente. O que você quer dizer? Não é como os outros pais. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Tudo bem, papai. Tudo bem. Não se desculpe. Eu tenho sorte. Nenhum dos outros pais gostam de ir ao parque. É, a gente tem muita sorte. Prontinho, minha gente. O prato tá quente. Dois ovos com a gelomole, duas linguiças, paquecas francesas, Peixe, paquecas normais e cobertura de frutas do lado. É. E um cara engraçado é esse.